Estar pronto para o mundo é se inspirar no novo e fazer a diferença na sociedade. No IBMEC, eu aprendi a liderar projetos e equipes multiculturales. Eu vivencio experiências internacionais a todo momento. No IBMEC, o professor é um coach do aluno. Isso faz parte da nossa excelência. O IBMEC forma protagonistas, profissionais prontos para enfrentar desafios globais em ambientes colaborativos. IBMEC, formando protagonistas para o mundo. IBMEC, formando protagonistas para o mundo.